A dengue também é motivo de preocupação em Araçatuba. A Prefeitura intensificou o trabalho de combate na Zona Leste, onde estão 80% dos casos. Pela visão deles, a procura não é baseada pelo GPS de geolocalização, mas sim obedecendo ao instinto de se alimentar e se reproduzir. O mosquito que transmite a dengue não sabe, mas ele também é vigiado de perto. E a visão que o monitora sabe onde ele anda frequentando. A gente usa do georreferenciamento para a gente traçar o caminho dele e antever as ações. Então a gente não corre atrás do mosquito, a gente corre de encontro ao mosquito. 80% dos casos de dengue registrados em Araçatuba estão concentrados na Zona Leste da cidade, uma região que historicamente concentra o maior número de pessoas. Apesar de a gente ter uma concentração alta de pessoas residentes, é um local onde as pessoas trabalham em outros locais. Então elas não estão em casa. Então é um bairro que a gente chama de dormitório. E aliado a isso, a gente tem um aumento das pendências que a gente fala, que são aquelas casas que a gente consegue fazer a visita e as casas que a gente não consegue. De janeiro até agora foram registrados 203 casos de dengue, um número menor se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas um detalhe chama a atenção dos agentes. No ano anterior a gente tinha mais casos nesse total, mas a gente não tinha uma concentração. Esse ano a gente tem então aqueles bairros bem ao leste da Zona Leste, como a água branca, a água branca 1, 2, 3, é o que tem chamado a nossa atenção nesse momento, por essa concentração persistente de casos positivos. Conhecer a dinâmica e hábitos do mosquito da dengue é estar um passo à frente. E é por isso que as ações e fiscalizações para combater os focos de acúmulo de água, por exemplo, é uma parte do trabalho da equipe que a cada visita e em algumas reincidentes encontram os mesmos problemas. Larvas que proliferam em potes d'água, em pneus e até em vasos esquecidos em obras de construção. Seu Miro, um dos moradores mais antigos do bairro, garante que nunca contraiu dengue, mas ele mesmo sabe que limpar de vez em quando o terreno não é suficiente. Dá uma bagunça aí por causa que eu estou mexendo na casa, né? Que outros cuidados que o senhor toma para não contrair a dengue? Ah, tem que fazer uma limpeza, né? Lembrando que a doença é transmitida pelo mosquito fêmea do Aedes aegypti. As pessoas que manifestarem febre persistente e dor no corpo devem procurar tratamento médico. Toda água que fica é um risco de 300 mosquitos, a gente não pode esquecer isso. na hora de eliminar essa água que a gente não vai usar. E se a gente for usar, precisa vedar.